Bom, eu queria mandar uma mensagem aqui muito especial para os sócios do Flamengo e os sócios torcedores do clube também. Eu estou muito feliz aqui de poder estar passando agora as mãos do Dr. Alcides, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Clube, um contrato de parceria que o Flamengo está estabelecendo. Essa parceria é com o Banco BRB, que é um dos mais importantes bancos do país. Nela, o Flamengo vai entrar com uma série de propriedades, o engajamento da sua torcida, a sua participação na mídia social, inclusive o espaço master da sua camisa. E nós vamos desenvolver com eles uma série de produtos nos quais a gente vai ter participações, produtos financeiros, como seguros, cartões de crédito, uma série de coisas. É importante que a torcida saiba que, uma vez isso feito, o Flamengo também terá uma parte do benefício de todos esses produtos que vão ser desenvolvidos. Então, vou passar aqui a mão do Dr. Alcides. Bom, presidente, quero dizer, preliminarmente, que lhe admiro e parabenizo, porque tudo o que o senhor fez pelo Flamengo foi sempre muito bom. Com relação a esse contrato, que eu não conheço, mas sei que, sem dúvida, também é muito bom, eu já entrei em contato hoje com todas as minhas comissões e com o Conselho Fiscal, para que a gente possa ter, no mais curto prazo possível, os pareceres, para convocar a nossa reunião, que será também de caráter virtual, uma vez que ainda não há como se fazer uma reunião presencial. Mas que não tenho dúvida que será um sucesso, porque a outra da aprovação das contas também foi. Então, tenha certeza que o que o Conselho puder fazer, o fará da melhor forma possível. E, mais uma vez, meus parabéns. É, nação rubro-negra! Finalmente! Fechou! Saiu esse patrocínio master do Mengão! Saiu, nação! Como você viu aí, a mensagem do nosso presidente Rodolfo Landim e do presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, do COD, Dr. Alcides. Fique aí e acompanhe nosso vídeo. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal TudoPeloFlamengo. Você que não é inscrito no nosso canal, vem aqui embaixo, botão vermelho, se inscreva no nosso canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like, vem na setinha aqui, compartilha para os grupos de WhatsApp, compartilha para o grupo de Telegram, grupo de Facebook. Vamos trazer cada vez mais rubro-negros aqui para a família TudoPeloFlamengo. Vamos chegar a 2 mil inscritos, conto com você! E vamos que vamos, cada vez mais forte, nação! É isso aí, né? Felicidade, né? Flamengo anunciou, como vocês viram aí, o patrocínio master, o novo patrocínio master, Banco de Brasília BRB. Olha, eu estou vendo algumas pessoas ficando meio tristes, pô, não foi a Amazon tal? Mas é só, vou te falar uma coisa, comemora, nação! O presidente Rodolfo Landim sabe muito bem o que faz. O cara fez o melhor para o Flamengo, não adianta querer estética, querer uma paradinha bonitinha. Se lá no contrato, lá, na hora de destrinchar no contrato, não tem benefício nenhum para o Flamengo. E o Banco BRB trouxe. O Banco BRB tem... Gente, o dobro do que a gente tinha com o BS2. BS2, 18 milhões, quase o dobro. 35 milhões com o Banco de Brasília. Banco de Brasília que já estampa a sua marca no basquete e agora vem para o futebol. E isso é muito bom. É um banco que já conhece o Flamengo, já trabalha com o Flamengo, já sabe as diretrizes, só vem agregar cada vez mais. E outra coisa, o banco deu muita sorte para a gente em 2019, que foi o BS2. Esse ano vai continuar com o banco e vamos ganhar tudo de novo. Ei, levanta o Tichimba, nação. Levanta, felicidade. O Flamengo está crescendo. O Flamengo está evoluindo cada ano que passa, cara. Ah, porque a Amazon ia ficar bonitinha. Pô, beleza. Patrocínio certo na hora errada. Tenho certeza que lá na frente ela vai voltar. Tenho certeza que lá na frente ela vai voltar e vai voltar melhor. Melhor ainda para o Flamengo. Para agregar mais ainda para o Flamengo. Não era a hora. E o Landim sabe disso. Fechou com a melhor parceria. Tá? Com a melhor parceria. Olha só, para vocês terem noção. Vai ser um valor 30% a mais do que seria com a Amazon. Vai ter bônus por variáveis. Vai ter parceria com o Banco Digital em 50%. Meio a meio de lucro, gente. Percentual. Vai ganhar mais percentual em novas contas, novas adesões. Já pararam para pensar que a galera do BS2 vai migrar para o BRB? Isso vai ser bom para o Flamengo? Ô, acorda, nação. Acorda. Vamos comemorar. É para comemorar. Muito. Isso aí é 35 milhões? Iniciar isso aí vai passar de 50 a fácil. Sem contar o patrocínio da manga. Sem contar o patrocínio do short. Ô, 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 ô. Se liga, cara. Não vamos reclamar, cara. Vamos ficar para cima. Vamos comemorar. É para comemorar. Parabéns ao Clube de Regatas do Flamengo. Parabéns a toda a nação rubro-negra. Parabéns ao nosso presidente Rodolfo Landim. Belo trabalho. Está sobrando na gestão do futebol brasileiro. Dando aula. Por que vocês vão ficar tristes? Nação, parabéns a todos vocês. Parabéns a todos nós. O Flamengo está cada vez mais gigante. Tamo junto, nação. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vem aqui embaixo. Botão vermelho. Merece a inscrição. Merece, merece, merece. Se inscreva aqui no nosso canal. Isso é mangão pra caramba. É tudo pelo Flamengo, nação. Deixe o seu like. E vamos pra cima deles. E vamos para cima. Obrigado.